O coelho no outro hemisfério está caindo a neve, está derretendo, perdão, e depois que ela derrete, é o primeiro animalzinho que sai da toca, e ele é branquinho, então aonde está tudo queimado ele aparece, por isso o coelho ele é muito rápido na procriação, então ele é símbolo da vida, por isso o coelho é símbolo da Páscoa.